Daniel Mastral não tirou a própria vida Nós temos aqui vídeos que eu vou colocar pra você aqui Vic Vanillo também que ultimamente estava muito próximo ao Daniel Mastral Ele tem provas, conversas que provam que o Daniel Mastral não tirou a própria vida Aqui vamos falar o que de fato ocorreu O que de fato está acontecendo com a família de Daniel Mastral As coisas que estão ficando cada vez mais apertadas Até o próprio Vic Vanillo está correndo um grave risco agora Silenciaram o Mastral, agora vão atrás do Vic Vanillo Preste muita atenção aqui Porque se o Vic não tomar cuidado, daqui uns dias ele será o próximo Porque vou te mostrar aqui nesse vídeo com muita sinceridade Muita verdade E você vai dar aqui a sua opinião agora Pra você, comente aqui agora sem demora Pra você, ele tirou a própria vida como estão dizendo Ou foi uma queima de arquivo Silenciaram o Daniel Mastral Comente aqui Seja bem vindo, a sua presença aqui é um prazer enorme pra mim Fico feliz de ter você uma vez mais aqui E não posso deixar de lembrar você mudar de vida Quem sabe aqui estamos no meio do ano 2024 Você ainda não quis mudar de vida Ou ainda não conseguiu de fato algo que pudesse revolucionar a sua vida financeira A sua vida pessoal e te dar um crescimento expansivo Só que a melhor forma de você crescer financeiramente é através da internet E como? Nós queremos aqui te explicar Nós queremos aqui pegar na sua mão Te explicar como que de fato funciona isso Primeiríssimo comentário fixado tem um link Você vai clicar nesse link Nós vamos te ensinar como mudar de vida De uma vez por todas No final aqui um bônus pra você Que deseja trabalhar com a internet Sair do salário mínimo Ou sair do desemprego E começar a empreender Usando apenas o seu celular Com acesso à internet Dito isso Vamos ao vídeo de hoje Foi um choque para o Brasil A perca do Daniel Mastral Tanto é que o assunto ficou em alta Nos Trends Top aí Ficou em segunda em alta Dos assuntos mais pesquisados do Brasil Nas últimas horas Ninguém esperava que o Daniel Mastral iria partir dessa tão cedo Até porque o Vic Vanilla garante que ele estava bem Que estava agora com um filho O filho tinha acabado de nascer Estava feliz Estava fazendo projetos Junto com o Vic Vanilla De um podcast E do nada As pessoas dão notícia Que ele tirou a própria vida Porém o Vic Vanilla Não acredita Nessa teoria Não acredita nessa tese Eu quero aqui primeiro Mostrar esse vídeo Que está circulando aí na internet Estava passando as grandes emissoras O vídeo Onde supostamente O Mastral Está Desce do carro Hipnotizado Segundo outras pessoas Possuído por algum espírito E com a arma na mão E daí desse momento é que ele Enfim Parte Veja isso daqui O vídeo que fica em Barueri Viu Bate E aí as imagens que a gente tem Essas imagens de ontem à noite Ontem à noite O corpo Do Daniel Mastral Ele foi encontrado por volta das nove horas da noite De ontem Esse Uma hora depois E vizinhos Relataram à polícia Bate Que ouviram O estampido de um tiro Ouviram o estampido de um tiro E pelo barulho Bastante característico De arma de fogo Essas pessoas Automaticamente acionaram A polícia Ligaram no 190 E não demorou muito Para a polícia Chegar ao local Não A GCM A Guarda Civil Municipal De Barueri Foi a primeira força policial A chegar Agora eu quero mostrar Para vocês A opinião Do Vic Vanilla Que se tornou Um grande amigo De Daniel Mastral Antes de colocar O Vic Vanilla Aqui falando Eu quero Dizer isso aqui Eu não acredito Também nessa opção Nessa teoria Que ele teria tirado Sua própria vida Um homem Que acaba de Ter um filho agora O filho acabou de nascer Ele tem muitos motivos Para viver Tem muitos motivos Para querer Viver Para ver o seu filho Desenvolver Crescer Ser alguém na vida Eu tenho dois filhos E tem mais um a caminho Essa é uma razão De eu acordar Todos os dias Querendo Viver Querendo Crescer Na vida O Daniel Mastral Ele sabia demais Ele estava revelando demais Você pode ouvir Os podcasts dele Ele falava Sobre coisas Perigosíssimas Por incrível Que pareça Silenciaram Até as redes sociais Do Mastral Instagram Outras redes sociais Silenciaram Por algum motivo Apagaram tudo Apagaram tudo E agora Do nada Chega As pessoas E dão a notícia Olha Ele tirou A própria vida O filho Também tirou A própria vida A mulher Também tirou Se eles fizeram isso Foi por uma força maior Deixa eu te dar Uma notícia Que talvez Muitos não saibam A força maligna Há forças malignas Capazes de influenciar Alguém Sim A tirar A sua própria existência Existem forças malignas Mandadas Por pessoas Que são envolvidas Nesse ocultismo Nesse lado Negro Das coisas Existem entidades Que podem sim Influenciar alguém A tirar A sua própria Seu próprio Fôlego de vida Infelizmente Isso sim Pode ter acontecido Com a mulher Do Daniel Com o filho Do Daniel E se Se ninguém For lá E o Daniel O próprio Esses próprios Espíritos imundos Podem sim Ter influenciado O Mastral A fazer Tal coisa Essa é a realidade Essa é a realidade Porque o que ele Estava fazendo Ele veio De uma realidade Dessa O Mastral Veio de uma realidade Pesada Ele veio de uma realidade Autista E hoje Nós pensamos Alguns de nós Estamos pensando Ou mandaram Ou fizeram Trabalho Para que ele Tirasse A sua própria Existência Eu estou falando Tirar a sua própria Existência Porque se eu Falar a palavra Suí É capaz De um vídeo Cair Mas eu quero Que você Ouça O que o Vic Vanilla Agora Estava falando O Mastral Estava recebendo Ameaças O Mastral Estava falando Demais Ameaças De pessoas Grandes Da política Preste atenção Nisso aqui Mas o Mastral Sofre ameaças Por pessoas Ligadas A política E Também Ameaças De uma pessoa Que perseguiu Muito ele O que eu vou Revelar agora Aqui também Vai ficar registrado Inclusive Para a investigação Da polícia O Mastral Já tinha feito O boletim De ocorrência Contra esse cara Já entrou Com o processo Aí o cara Lá Perdi a desculpa Para o Mastral Foi umas duas Vez assim Até que uma vez O Mastral Deixou correr O processo E Para situar vocês É um advogado Que era muito fã Do Mastral Fanático Pelos livros Do Mastral E começou A querer Viver a vida Do Mastral E começou a Sabe quando Dá aquela loucura No fã Querer ser o ídolo Querer estar ali perto E o Mastral Falou Vai com calma Não te confia direito O cara Não aceitou bem E começou A perseguir o Mastral Então ele queria Participar dos encontros Ele queria adaptar Com os livros Ele queria Enfim Ficar em cima Do Mastral Chupintando o Mastral E apropriando Da nobreza E do conhecimento O Mastral Deão chega para lá E esse cara Conseguiu Perseguir de outras formas Elas mandando Ameaçando Uma vez que ele Mandou uma outra pessoa Ameaçar De sequestrar O filho dele E aí Essa outra pessoa Acabou chegando Chegou na delegacia O irmão do Mastral Sabe desse episódio Chegou na delegacia E o cara Que falou Que ia sequestrar O filho dele Ele falou Não E essa pessoa Que foi ele Era o cara Que estava perseguindo Ele é um Pastor Ele é De uma igreja Um desse cara Que perseguiu O Mastral Não é o Caio Fábio Ele era um pastor É um pastor Na verdade Ele diz advogado Creio que seja advogado E ele gosta De estar sempre na mídia Perseguiu muito O Mastral O Mastral Teve muito problema Com o cara Ele levantou Um dossiê Do Mastral Esse cara Chegou a me contatar E me passar Esse dossiê Era um Arquivo De várias páginas Olha Imprime Como a internet Tinha jogado Eu contra o Mastral Esse cara Chegou pra mim E falou assim Imprime esse Manda nos Podcast O Mastral vai Pra que Os caras conheçam A verdade sobre ele E eu Saiva do Mastral Pelo que a internet Me jogava Mastral Às vezes Me ofendia um pouco Eu às vezes O que eu E essa briga de internet Ficou cada vez Mais calorosa E aí esse cara Entrega Entrega esse dossiê A gente leu o dossiê E eu repassei Um podcast Grande O Mastral ia Não sei se leu Se não leu Depois eu cortei A relação Depois quando eu conheci O Mastral A primeira coisa Que eu falei Pro Mastral Olha Mastral Essa pessoa Me tratou Ele falou Ixi O cara tá me perseguindo Faz tempo Eu falei sim Ele mandou Que eu pegasse No podcast Ele falou Não eu até achei Até sei qual podcast foi Eu tô comigo Pode descartar Você tá Certamente E espero que você Me perdoe também Pelo que eu provoquei Depois que eu conheci O Mastral a fundo Que a gente foi conversando No WhatsApp Eu fui Simplesmente Entregando tudo Isso que estavam armando Com o advogado Que é pastor E aí o Mastral Já ficou mais defeso Montou uma defesa Melhor Se o Mastral Não tivesse me conhecido Ele não teria Essa defesa Que ele teve Eu entreguei Muitas provas Pra ele E ele incorporou Lá no processo Pra essa pessoa Mas isso foi Só uma das perseguições As perseguições Teve muitas perseguições Que eram Ele falava De político Covid Mais especificamente Satanismo É satânico Fazer essa discussão Porque pode colocar Tudo mesmo Saco Por exemplo Ordens Protegem A democracia A soberania A liberdade A Golden Dawn A aurora da Ordem da Aurora Dourada Que é a Golden Dawn Que ainda Apesar de A Golden Dawn Ainda existe O Trump Protegeu ele Agora no último atentado Então Ele fala assim Imagina Você usou a magia Em algum Pra Trabalhos Tartos Acordos Use ela pro bem Use ela pra libertar o país Use a magia de Salomão Que você me ensinou É verdade Então Você pode usar Pro bem Ou pro mal Então Tem muitos Ocultistas Que o ocultista Lida com Só isso O próprio Mastral Conversando com Ele sabia Muito bem Também já foi Ocultista É conversa De dois Ocultistas Então Ele falou Isso pra mim E Tem muitas Pessoas Que Proteger Pra destruir Mas tem Aqueles que Pra trazer caos Pra destruir Família Pra destruir Governos Pra destruir Nação O Bolsonaro Foi vítima Eu sei Quem até mobilizou Os ataques Contra ele Não é endeusando Qualquer político Mas ele foi Alvo Assim O Lula Assim como Vereadores Políticos Em volta Viam pedindo Pra fazer trabalho De magia negra O Mastral Sempre foi muito Desse viés democrático Ele era um Cara que Adorava A forma Como o Trump Lidava com toda Essa situação Ele era um Apoiador do Trump Ele era um Apoiador da democracia E completamente Contra a esquerda Então eu conversando Com o Mastral Ele foi me libertando De uma lavagem cerebral Ele foi me libertando De muita coisa Que eu acreditava Conversa Com o Mastral Demorou Acho que horas Foi mais de 4 horas Eu já tava até dormindo Ele apertou Minha mão Pois bem Você pode Analisar E perceber O Vicky Totalmente Abalado Eu vi a live Ele chorando Abre parênteses Eu nunca imaginei Que eu veria O Vicky Chorando Pelo Daniel Mastral Tanto é Que eles Arrumaram Arrinchas No começo E foi Acabar pouco tempo Agora eu vejo Vicky abalado Chorando Pelo Mastral Nunca imaginei Fechando a aspas Aqui E voltando ao assunto Você viu Que o Vicky Fala sobre O que o Mastral Estava passando Sofrendo Ameaças Tinha medidas Protetivas Para o Mastral Enfim Nós não podemos Chegar Simplesmente Aceitar Uma tese De alguém Que foi lá E tirou Sua própria vida E pronto Foi Foi enterrado Em uma cerimônia Íntima Rápido Velões Ninguém viu O velório Do Mastral Nem nada Foi enterrado Ali e pronto Acabou Ninguém viu Nada disso Agora As pessoas Querem acreditar Simplesmente Acreditar Que foi apenas Ele mesmo Que deu fim Na sua própria existência Por que Nós não podemos Acreditar nisso Porque existem Coisas ocultas Terríveis Que estão Para acontecer Estão silenciando Aqueles que Sabem demais Porque existem Agendas Para ser Cumpridas Estão silenciando Os que sabem Demais Inclusive O Vanilla Agora está Na reta Porque Ele sabe Demais Ele conversou Com o Mastral O Mastral Revelou Coisas Para ele Que agora Ele pode Sim estar Na reta Deles E agora Meu filho É onde o filho Chora Chora e a mãe Não vê Porque tem Coisas Para acontecer Não só No nosso País Mas no mundo Que Todo esse Ocultismo Está por trás E quem sabe Está falando demais Vai sim Perder a vida Porque eles Querem fazer Com algo Que tudo pareça Natural Normal Acontecendo Até 2030 Algo terrível Está para acontecer Eu quero que você Comente aqui A sua opinião A família Parece que ainda Está desaparecida Se eu não me engano Se não me falha A memória Veja também Esse vídeo aqui Que Deus em Cristo Abençoe a todos vocês Olá meus queridos irmãos Tudo bem com vocês Espero que sim Eu me chamo Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão O Eric Soares Eu vim aqui Trazer uma oportunidade Para todos vocês Até que acompanha O canal dele Que segue Ele Eu conversei com ele Nós conversamos Sobre essa oportunidade Que vocês vão ter Aqui Através desse anúncio Tá bom Pra ver esse vídeo Aqui rapidinho Já para Convidar vocês Para que vocês Clique aqui Nesse link Tá Aqui abaixo No comentário Fixado E me chama No whatsapp Aqui Que eu vou ensinar A vocês Eu mesmo Vou ensinar A vocês De como você Está faturando De mil Dois mil Três mil reais Por mês Ou muito mais Do que isso aqui A pena Usando o teu celular Tá bom Então não perca tempo Clica agora E chama lá No meu whatsapp Que eu vou ensinar A vocês Como funciona Tá bom Já adianta Pode ficar em paz Tá Entrada a ver Com pirâmide Toda vez Com o joguinho De após Entrada a ver Com essas Babuzeiras Que eu creio Que vocês Têm vista Na internet É um trabalho Honesto Segundo Que não Atinge Nossos princípios Como cristão Tá bom Então Chama lá O que é isso?